O PSOL propõe para o Piauí e o Brasil um projeto popular, democrático, ecológico e socialista. Sua realização exige auditoria da dívida pública, suspensão do pagamento dos juros e destinação dos recursos para educação, saúde, emprego e assistência. Efetiva reforma urbana e agrária sob o controle dos trabalhadores. Venha construir conosco. Vote o PSOL 50. Marinê de Albuquerque, senadora número 501.